Eu sou Alexandre Barbosa, vou estar indo fazer a visita na minha nova casa que eu comprei. Na verdade, nós vamos derrubar essa casa para estar construindo dois sobrados e quero estar compartilhando com vocês esse momento. Então vem comigo, acompanha nós até o final do vídeo, que é a nova fase do canal Polivalente. Vem comigo! Então nós vamos estar indo quase copiar, tive que frear aqui que o cara quase que vem em cima do carro, brincadeira, aí fica na faixa uns mil metros mais ou menos dessa casa que eu tenho aqui, essa casa que para quem acompanha o canal sabe, essa casa Rio Bonito aqui, é uma casa que eu já vendi. Então nós vamos estar construindo e eu vou estar mostrando para vocês aqui, etapa por etapa de toda a construção do sobrado, dois sobrados que a gente vai estar construindo. E todos os processos, desde o começo até o fim, vou fazer, vou estar filmando esse novo projeto do canal aí, né? O canal Polivalente. Estamos iniciando esse novo projeto, vamos dizer assim, a segunda temporada, né? Segunda temporada Polivalente. Então a gente vai estar, vocês perdoam eu se a câmera estiver mexendo muito aí, porque eu estou filmando ela no suportezinho que a gente faz no GPS, né? Então ela está tremendo um pouco, mas já estamos chegando ali, para vocês verem a casa, vou explicar por detalhe como que vai ser feito aí, todo o processo. Aqui na verdade está, que essa região aqui se chama Jardim Dom Bosco, em Curitiba. Fica muito próximo de onde a gente está, a gente construiu aquela casa ali, na verdade aquela casa foi toda reformada, vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês aí que acompanham o canal aí, como que eu fiz para aquela casa no valor de 120 mil reais que ela tinha, ela passou a valer, a custar, até o valor de mercado de 250 mil. Na verdade 300 mil reais, só que como eu já tinha colocado na imobiliária por 250, eu vendi por 250. Então o comprador levou uma, como se dizem assim, teve um lucro muito grande com aquela casa ali e agora nós vamos estar mostrando para vocês então o meu novo endereço da Degret Builder e Polivalent, Polivalent é o meu canal Degret Builder, é a minha, meu CNPJ, perfeito? Então nós vamos estar virando aqui, estamos chegando já no nosso destino, mostrar para vocês vocês aqui, a casa, vamos estar explicando para vocês tudo direitinho aí, o que que é, o que vai ser feito nessa casa, né? Ok? Então vamos estar filmando aqui e mostrando, tem o pessoal sentado na frente aqui, vamos estar entrando aqui. Chegamos aqui na casa aqui, então essa daqui é a casa que nós estamos comprando aqui e tem uma rapaziada aqui, mas nem esquenta a cabeça, estamos filmando aqui, estamos entrando. Então essa daqui é a casa, perfeito? Terreno ele é da 8 por 20, nós vamos estar demolindo, nós vamos estar demolindo toda essa casa aqui e vamos estar construindo dois sobrados aqui então, perfeito? Vamos estar mostrando todo o procedimento para vocês aqui, do princípio que eu fiz, aqui ele tem 20 metros, né? Nós vamos ter que fazer uma demolição aqui e todo o processo de demolição dessa casa, processo de construção, a gente vai estar mostrando para vocês. aqui tem um quartinho, tá bem feio aqui, mas confesso para vocês que estou muito feliz, felicidade é enorme mesmo, de estar construindo mais uma vez, fazendo uma construção e vamos estar construindo os dois sobrados, acho que na faixa de 62 metros cada um. Estou filmando para vocês aqui, mas é só por filmar que nós vamos derrubar toda essa casa aqui, tem essa peça, uma peça muito grande aqui, inclusive uma sala que tem um quarto, uma casa até que razoavelmente grande, só que para o projeto que a gente está tendo agora, o novo projeto do Polivalente, a demolição a gente tem que demolir, perfeito? Dá um pouquinho de dó, vamos dizer assim, dá um pouquinho de dó, vamos dizer assim, de pena, né? De estar demolindo uma casa, né? Com esse suporte assim, dá um pouquinho de dó, mas para evolução do projeto, a gente vai ter que estar demolindo, perfeito? Então, vou dar uma volta por aqui, não dá para passar, vou estar mostrando aqui para vocês, vou ter que dar a volta ali pela frente, vamos ali, tem um outro corredor, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou com dois corredores, né? Então, tem esse corredores aqui, o poste, o cara perdeu um bom pedaço do terreno, ele fez o poste, ficou para o lado de fora, tem mais um corredor aqui, entendeu? Tem mais um corredor aqui, ficou meio estranho esse corredor aqui, então beleza, nós vamos estar demolindo essa casa aqui para construir, perfeito? Então, para quem acompanha o canal do Polivalente aí, que está com nós aí, fica com nós até o final aí, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, todo o procedimento e a etapa de demolição dessa casa aqui, 274, 274, e vamos estar demolindo aí, então, perfeito? Para quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha para nós aí, comenta aí o que vocês acharam aí, se dá dó de derrubar a casa, se não... Valeu, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo!